O meu nome é Guilherme Tristão Martins da Rocha, sou um dos coordenadores do Festival Brasileiro do Cinema Universitário. E eu sou o Eduardo Serveira, coordenador também. A gente queria convidar vocês a vir, conhecer e assistir o 18º Festival Brasileiro do Cinema Universitário, que começa agora na segunda-feira, dia 10, às 20h, no CineArte UF, aqui em Niterói. Uma das coisas mais legais aqui no Festival Universitário é que a gente faz uma amostra competitiva nacional, que reúne curtas que a gente fez uma curadoria de todas as escolas do Brasil. E esse ano a gente vai ter cinco programas, eles vão ser exibidos a partir das 20h no CineArte UF. E uma das coisas mais legais dessa amostra é que depois da exibição, no dia, a gente reúne os jurados, os realizadores presentes e o público e fazemos um grande bate-papo sobre os filmes que foram exibidos. Quando eu tinha a idade do Marquinhos, eu saltava com os meus primos o muro das casas que estavam sendo construídas, para brincar de esconde-esconde e fingir que aquilo era um labirinto. Porque eram casas com dois andares e escadas, sem rebocos e sem portas. Até que uma hora dessas, numa dessas aventuras, apareceu um vigia com o Doberman. A gente tinha acabado de pisar fora da casa, então nunca mais voltamos lá. O festival, além de exibir filmes na amostra competitiva nacional, também exibe vários filmes que foram escritos no panorama carioca, que é uma amostra, um retrato da produção que está sendo feita pelas universidades da região do Grande Rio. E também faz uma panorama nacional, que mostra o que está sendo realizado em várias escolas pelo Brasil inteiro. O filme de abertura do festival chama-se A Bruta Flor do Querer, de Dida Andrade e Andradina Azevedo. São ex-alunos do curso de cinema da FAAP, de São Paulo. Eles tiveram três curtas-metragens que passaram em competição aqui em anos anteriores. A gente está muito feliz de estar passando o primeiro longa-metragem deles aqui na nossa noite de abertura. Sobre a amostra competitiva internacional, que eu sou o curador, esse ano vamos passar 35 trabalhos de 25 países diferentes. Outra das sessões do festival são os longas-metragens de ex-alunos de cinema, pessoas que já passaram pelo festival com curtas aqui competindo. E é sempre bom estar mostrando para os alunos que estão acompanhando o festival o que eles podem fazer no futuro. A amostra homenagem desse ano está enfocando o trabalho do professor Ricardo Miranda, que faleceu há pouco tempo. Vamos passar uma amostra dos seus trabalhos e também haverá um debate sobre seus filmes. Então a gente convida todos a virem aqui para Niterói e para o CineJoy no Rio de Janeiro, frequentarem o festival universitário. Vai ser muito bacana, a gente está muito feliz de estar voltando com o festival após um hiato de um ano. E queremos essa sala cheia novamente, com debates acalorados e muita festa depois. E aí, tem duas festas, vão ter duas festas já programadas. Portanto, venham perguntar aqui e vocês vão saber onde são as festas que são de graça até por cima, ok?